A Rádio Online Sálvia surgiu em maio deste ano. O nome Sálvia é de uma das plantas medicinais mais usadas no mundo. Fábio é artista local e sentiu a necessidade de ter um espaço só para divulgar os trabalhos dos músicos de Poços. A rádio toca música 24 horas por dia. O nome Sálvia da rádio surgiu de um projeto cultural que o Fábio tinha e continuou com o mesmo nome. E a rádio funciona aqui no quarto do Fábio de forma improvisada, com um computador e com mais de 200 músicas de artistas locais. É o caso do grupo de rap Essência, que existe há seis meses. E a Bruna vai falar para a gente que é uma grande oportunidade para vocês ouvir a música de vocês na Rádio Sálvia. É uma grande oportunidade e satisfação para a gente que não tem muito apoio, sabe? E essa rádio veio realmente para divulgar o nosso trabalho, que a gente corre muito por ele e faz com amor, entendeu? E é isso, é uma grande oportunidade mesmo para a gente estar ouvindo a nossa música na Rádio Sálvia. O grupo de rap Essência gostou da iniciativa. Os integrantes encontraram a oportunidade de divulgar os trabalhos. A música que mais toca na rádio é A Rua Tá a Milhão. Isso é um ânimo para a gente que acredita no trabalho que a gente se dedica, que com certeza no futuro vai vir um retorno. Então a música que a gente faz sempre é acreditando numa melhora, passando uma mensagem positiva para as pessoas que absorvam e levem uma mensagem boa. Tanto para a molecada que está crescendo, que não fique só nessa ilusão que tudo é fácil na vida, mas que o rap vem resgatar. E a Rádio Solva Sonora vem com um projeto pioneiro na cidade, como ninguém nunca fez antes. Fábio pretende expandir a rádio e destacar ainda mais a programação local e diversificar com mais atrações. Mas para que isso aconteça, tem que investir no negócio. Mas é equipamento de som, né? Mesa, microfone, para estar conseguindo falar também, não só fazer chamada para a rádio e tal, mas anunciar os eventos da cidade, estar falando com todo mundo que faz som também, estar entrevistando a galera e tal. Durante a reportagem, eu pedi ao Fábio improvisar uma chamada, já imaginando a emissora toda equipada. Mesmo com toda a timidez, ele aceitou o desafio. Sonora, conexão natural, artística, conheço o cenário musical, posso escaldense. Mano Didio também é bom no improviso, ele é um dos compositores do grupo de rap, mas na hora de dar entrevista, se enrolou com as palavras. Mas quando fez um agradecimento com o Rimas, o jovem se sentiu mais à vontade. Eu ia falar que agora eu estou muito feliz, sei lá, deu uma travada, mas agora eu sei que diz e diz, eu sei, eu falei, então agora eu vou mandar um salve lá para a minha coroa que está me vendo, meu irmão. Então é isso mesmo, vou demonstrar o meu talento agora, que aqui é desempenho, correndo atrás e sempre um pouco eficaz. E logo, logo vai fortalecer para a gente profetizar, concretizar esse sonho que logo vai chegar. E é isso aí, TV Postas, é nós que está. O grupo Essência e Fábio estão na torcida para que o projeto da rádio se expanda cada vez mais e dê oportunidade para outros músicos da cidade. Mas para que isso aconteça, precisa de apoio financeiro. E a gente está procurando aí uns patrocínios aí, né, para estar conseguindo dar um apoio para a gente e tal. É difícil também, né, de estar fazendo tudo na base de patrocínio, sim, mas ela já estando no ar, já conseguindo estar mostrando o som do pessoal, assim, já dá um apoio, né, já dá para mostrar para quem consegue acessar a rádio. Oportunidade não só para o gênero de rap, mas todos os gêneros musicais, de músicas autorais, de muitos artistas talentosos da cidade que não tem oportunidade e a rádio vem abrindo muitas portas, como estamos aqui hoje, é uma que está se abrindo e várias outras irão se abrir, entendeu?